Contou-me que tinha 15 anos quando foi viver para a Rússia. Saiu no dia 11 de setembro de 1979. Diz-me, eu era um miúdo muito inocente. Olhei para uma pequena navalha que tinha comigo e encosto-o ao pulso, sem querer corte-me. Recorderás o sabor de meus besos e entenderás em um só momento o que significa um ano de amor. Amém. 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 Amém.